Eu era só um nerd ignorado junto de esta Eu estive rumo a mudança de vida Era só visbilhotar o trabalho da polícia Mas droga, eu sofri uma mordida Agora eu vejo que existe o sobrenatural Realmente tudo isso é realidade Quando eu deixo de ser um garoto normal E acabo virando um lobisomem de verdade Meus sentidos aumentam Me destaco no lacrosse e viro uma celebridade E por ser um jogador tão diferente Na escola eu aumentei minha popularidade Me tornei um defensor de Bicon Hill Autogênuo rindo, um lobisomem lendário Pode vir até você teu calinhão Mostra que contra mim não existe alguém em paz Já acabei com muitos que tentaram Roubar o meu lar, matar minha família Já me senti inutilizado A lição desculpa por não poder te salvar Minha mãe, eu prometo que sempre irei te proteger Defenderei para sempre Bicon Hill Nem que eu tenha que morrer Graças a lição eu controlei a minha raiva com amor Eu não precisei matar ninguém Pra ser o alfa que eu sou No topo da alcatéia responda o meu comando Quando ver os olhos vermelhos vai cair pelo meu bando Eu sou um alfa genuíno e assim serem no final Lutarei por meus amigos Scott McCloud No topo da alcatéia respondeu o meu comando Meus olhos vermelhos vai cair pelo meu bando Como um alfa dos alfas Minhas ordens não intercedam E por minha alcatéia Deu queijo Eu sei que a paz é uma piada Vocês nunca alcançarão Na época em que acreditei Eu perdi minha visão O fato de eu não enxergar Não evita os horrores Vi meu bando ser massacrado pelos caçadores De forma covarde Eliminaram nossos sonhos E hoje conhecem a fúria Do lobo demônio Cada alfa eu elimino roubando o seu poder Pois a ira que eu carrego Nenhum ser pode conter A alcatéia mais temida Hoje a noite se disfarça Nenhum membro aqui é fraco A minha alcatéia só tem alfas O alfa dos alfas assim que eu sou chamado A matança que é certa Dereck foi derrotado Prevido os seus ataques em meio à escuridão Não é porque eu sou cego que eu tenho menos visão Uma sorte dos lobisomens Sabem que minha força é grande Conseguindo enxergar através da sede de sangue Apesorvi o poder de diversos companheiros O presencia, a morte, a dor e o desespero Uma dúvida consome em frente a esse menino Há muito tempo que não vemos um alfa genuíno E eu reviso meus conceitos O que é ser o mais forte Abandonar o companheiro Ou lutar até contra a sorte Eu admito que mudei Mesmo que a alma não conforte E agora sou um aliado da alcatéia do Scott No topo da alcatéia respondeu o meu comando Quando ver os olhos vermelhos vai cair pelo meu bando Como um alfa dos alfas as ordens vão interceder E por minha alcatéia deu o queijo No topo da alcatéia muda o meu comando Quando ver os olhos vermelhos vai cair pelo meu bando Possui o poder Como um alfa distante venho Utarei pelo que eu sei O Peter Hayon Da família Hayon Venho intervendo a opção de ser mais forte pra curar meus ferimentos Por isso me tornei o alfa Pela abissão e poder Marquei Scott pra que o beta do meu bando fosse ser Que não fosse o desejado mas eu sei da verdade Dos derrores daquela noite perda de familiares Pra que eu sobrevivesse reivindicando o poder Batei minha própria subria se pude sobreviver Eu sei que o agente está por trás do ocorrido Pela minha vingança eu tracei o meu destino Manipulando o necessário no ápice genocida Então veja agora da sua tia eu retirar a vida Eu matava o poro ameaçando o bico rio Sem homem de nem clapa Sou quem nos quio Em meio a neblina vai sentir a hora vio Conheça a verdadeira ira de um lobo sombrio Ligantropia Só a lua e a mentira Eu farei minha vingança Ceifando sua vida Em noite de lua cheia O meu poder demonstrou Vocês conheceram a face do verdadeiro monstro No topo da alcatéia Abunda o meu comando Quando seus olhos vermelhos Vai cair pelo meu bando Possui o poder Como o alfa distante vem E lutarei pelo que eu sei O bida é rei No topo da alcatéia Abunda o meu comando Quando seus olhos vermelhos Vai cair pelo meu banco Eu sou um alfa genuíno Vestes verem no final E lutarei por meus amigos Escoge o meu comando No topo da alcatéia Mas não vai conseguir Cali era pra você ter matado Essa desgraçada Quando você teve a sua chance Venha e parta pra cima Mostre o porquê Teve que matar inocente Você te solta a rua